Bora. Nossa senhora. Nossa senhora. Boa, boa. Salvou eu, salvou eu. A gente ganha, a gente ganha. Não salvou, a gente ganha. Toma, toma, toma. Toma, a cara já foi. Peguei. Já era. Ai, ai. Só fazer esse dragão, só fazer esse dragão. Eu mato os caras, se eles vieram, eu mato eles. Relaxa. Tem trap aqui. Veio, veio. Já era um. Toma, toma. Tchau, Draven. Oh, vem cá, gravas. Vem cá, então. Vem cá. Tanca eu aqui, vai. Vem, vem, vem. Sai barrigada. Errou. Errou. Agora vai morrer. Morrer, errou, morreu. Errou, morreu. Toma. Já foi todo mundo. Você será a poesia. Hoje, bora de gameplay de Jim o Glorioso, velho. Forte demais esse bonecão, velho. Não tem como. Não tenho o que falar dele, tá? E vamos trazer ele aqui de volta pesado, tá? Vamos que vamos. Farmizinho na lane aqui. Básico, mas presta atenção nesse Alistar, guys. Porque desde o chat ele falou que não queria jogar de suporte, que suporte não era além dele e que ele já estava pistolando, velho. Vamos que vamos com esse Alistar aqui, mas sei não, hein? Só farmando tudo e quando der, toma, Draven. Toma, toma. Draven muito forte no early game e Jim também é bem forte no early game, então dá pra... Dá pra brigar um contra o outro, tá? Mas tem que tomar cuidado que só nível 2 aqui que Alistar e Jim acabam ficando bom o suficiente pra brigar com o adversário. Opa, tomei uma também, velho. Nem valeu a pena. Mas de boa, de boa, de boa. Vamos farmando aqui de boa e... Opa, com boa, com boa. Peguei. Toma. Vai dar uma, vai dar uma, vai dar uma. Toma. Boa. Nossa, quase, quase que foi já. Perdi um farro, né? Mas quase que foi o Jimzão já de cara. Caraca, cadê o suporte dele? O Pyke chegou, chegou. Tava lá embaixo. Chegou pulando aí. Toma. Pyke é forte demais, velho. Jim, o Draven... Nossa, errei. Nossa, Alistar foi. Meu Deus. Espera aí, Alistar. Não, o Gragas tá aqui. Sai fora. Flechar. Se pegar, dá ruim, dá ruim. Ai, 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 ai. O Gragas não tem. Barrigada tem? Acho que não. Acho que não tem ainda. Não tem ainda. Errou. Já era. Boa. Pegar esse aqui. Plantinha, né? Runa da plantinha sempre salva. O Kong chegou aqui, hein? Dá pra fazer alguma coisa? Acho que não. Complicado. Esse Pyke vai me matar se eu chegar aqui, velho. Tá. Rapizinhas aqui. Lembra quebrar. Hum, borrei. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Me salva. Me salva. Peguei, peguei, peguei. O Gragas tá vindo. O Gragas tá vindo. Meu Deus do céu. O Draven também tá chegando. Dá pra matar. Dá pra matar. Matei o Pyke. Agora é complicado. Vamos lá. Vamos lá. De longe. Ficar de longe aqui. Tá bom. Tá bom. Deu bom demais. Deu bom demais. Tô forte. Carregar esse jogo. Eu carrego esse jogo. Só confia. Caçar Johnson no mid. Diana no top. É, porque é muito AP, né? Vai depender do meu dono AD aqui. Então deixa comigo. Confia. Ai, deu ruim. Ah, ali estouro. Já é. Vou morrer também. Ah, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Peguei. Corre, corre. Nossa, quase que eu fui de base, guys. Quase. Deixa eu ir na base aqui buscar meu item. Lembrando, guys, que eu vou fazer a build ceninha nesse jogo, tá? É aquela build de speed. Então vamos começar aqui com a espadinha pra correr e depois vamos começar com botinha de correr, né? A ideia é ter muita velocidade porque fica muito bom, Nodinho. Muito bom. Muito melhor que o critico. Letalidade e velocidade. Já vou voltar pra lane aqui. Beleza. Ah, você tá até jogando, velho. Ai, trouxa. Só falar, só falar, só falar que dá ruim. Ai, me pegou. Nossa, sai. Boa. Calma. Calma que dá pra matar ainda. Errei, errei, errei. Deixa, deixa, deixa. Tá nice. Vamos que vamos aqui. Cara, beleza. Nosso time tá bom. 3x3. Ok. Hum, tirou, tirou. Ai, deu ruim. Deu ruim. Tem o ult aqui, velho. Vou lutar. Talvez mate ainda. Toma. Ah, mas vai proteger o Draven. Já era. Já era. Será que eu chego naquele Draven? Ah, o pack tem invisível. Ai, tomei a bargada. Hum... Ah, Deus. Voltar o farm. Velho, acho que o Alistar ficou a ficar. Ah, tudo bem, né? Nós não precisamos de suporte, não. O Jin é forte o suficiente pra aguentar aqui. Não, voltou, voltou, voltou. Ufa, ufa. O que a gente ia ficar da ficar, velho? Muito ruim jogar com um cara que não quer jogar de suporte, velho. Na real. Tirar o Wardzinho aqui. Já deixar preparado pro Drag. Cara, Jin, Caitlyn e etc. Que são meio utility. Eles são bons pra você preparar. Dá pra ir no mid ali, velho. Caça de Ons tá ali. Errei. Beleza. Opa, boa. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Tem ult ainda. Tem ult ainda. Boa. Vamos ver se eu consigo tirar os caras daqui que vai ter Dragão. Boa. Linda, linda, linda. Foi de base já. Ai, cara, eu queria pescar meu item, mas... Deixa quieto. Ah! Falechei. Achei que era a primeira skill. Toma, meu Deus do céu. Os caras ainda vieram, meu Deus. Segurei o Atrox. Toma. Cara, o Jin é muito bom, velho. Que isso? Toma. Tem Drag, velho. Como é que vai lá? Não tem jeito de ir lá, não. Ah, já era. Já era. Cara, ainda vou morrer se eu ficar aqui no mid. E vou ficar por ignorância. Ai, meu Deus. Tentar limpar a sua wave e sair fora, velho. Hum, Pyke. Ai, ai. Hum, hum. Não, 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 não. Hum, ó, ó. Vai. Isso aí. Muito bom. Humo fechada, botinha fechada e Alistar trolando. E ai, tô no meu Power Spike, tô forte, consigo carregar esse jogo ainda e o Alistar trolou total. Tá só no matinho ali, trolando ali naquele mato e é um 4x5. Ah, mas tem rolo não, tem rolo não. Eu tô forte, o Kassadjons tá mais ou menos e ele vai escalar. Ah, então segura esse early game e no final ele carrega esse jogo pra nós, acredito eu, velho. O problema é que eu vou ter que jogar com o time agora, né? Porque se eu ficar solo também eu vou morrer toda hora, velho. Não tem jeito. Então o jogo muda totalmente agora. Vou jogar mais com o time o tempo inteiro. Boa. Eu quero matar a Akali. Cara, tô de ult. Tá prontar aí na torre. Fechei, fechei. Já era o Pyke. Tá, morreu. Tentar pegar esse burdão aqui. Nice. Tô chegando, tô chegando. Vou quebrar. Peguei, 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 peguei. Dá pra matar, dá pra matar. Hum, matou o caçadinho. Pô, me tirou na cara. Matamos. Dá pra me segurar muito fácil, velho. Com as traps você segura muito fácil esse jogo aqui. Mas eu tenho que jogar com os caras. Vou ficar junto com o Kong. Olha se tá, velho. Olha se ali se tá trolando. Ai, meu Deus. Isso aí não tem como. Vamos farmar, né? Vamos farmar e bora. Os caras vão daivar a Diana lá. Será que eu chego lá embaixo? Ai, não sei se eu desço. Vou descer, velho. Não adianta ficar sozinho lá em cima, senão vou ficar morrendo pro Pyke. Tem que jogar com os caras. Vou descer, vou descer, vou descer. Mas eu nem seguro a torre, já era. Não tem nem o que fazer, não. Só segurar a lane mesmo aqui, boas. Vou pegar esse head e pegar o caçadinho lá. Será que eu chego? Acho que eu chego, hein? O Lucas tá aqui também. Dá pra gente brigar, hein? Tem o ult também. Atar o caçadinho. Droga. Tá, botar as traps. A gente defende aqui, Lucas. A gente defende. Ah, beleza. Tem que deixar voltar mais pra frente, velho. Não posso estar agora, não. Só pra tirar os caras, não. Ah, errei. Tá, beleza. De boa. Tem quase item fechado. Tem bombinha ainda. Só não posso tomar o puxão do Pyke, senão já era. Tem que tomar cuidado com o Pyke. Dropzinha, bombinha. Limpa tudo. Ok. Calma. Doeu, hein? Doeu, hein, Gragas? Vem não. Vem não. Chegou o caça. Chegou o caça. Pode startar. Pode startar, Lucas. O caçadinho é bravo. Pra cima. Starta, Lucas. Vou pegar? Não. Errei. Não tô no Draven. Tô no Draven. Ai. Peraí. Tô no Draven. Nada. Ele tá ali. Socorro, meu Deus. Ai. Flechei. Não, não, não. Ah. Nossa, que fora, meu irmão. Rende não, rende não, rende não, rende não. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. O Alice tá trolando aqui. Tava dando uma olhada no chat aqui. Os caras brigando e ele falando, não vou jogar com você. Não sei o que. Ah, meu Deus. Os caras são muito troll, velho. Mas eu confio. Nunca desista. Deixa o Alice tá brincando ali. Não, o pior é que ele tá só... Pelo menos ele não tá atrapalhando, né? Porque ele tá pegando um mado do Lucas ali. Não vou nem farmar nada, não. Deixa esse cara aí e eu vou ficar aqui. Também farmando de boa. Guardar aqui. Cara, subir aqui é arriscado, tá? Vou quebrar isso aqui e vou voltar. Vou jogar com o time. Vou pegar esse Aronguete aqui pra ter visão. Beleza, peguei o Aronguete. Vamos descer lá. O Alice tá continuando brincando ali com seus porquinhos ali. Com seus lobinhos, né? E vamos jogar com o time aqui, velho. O problema é que a Diana também não tá jogando com a gente, né? Meio que um 3x5 aqui, mas... Como eu te falei, o caçadinho carrega no final de jogo. Só precisa da gente jogar. Aí pegaram a Diana. Já vou botar uma trap aqui. Liberar esse matinho. Outro aqui. Toma, Atrox. Nem vem. Nem vem. O Runk Dino faz muito corta-cura, né, velho? Não vale muito a pena você corta-cura com ele. Então... Beleza, mataram o Gragas. Dá pra gente brigar, hein? Tem jogo aqui. 4x4 tem jogo, hein? Já travei ele. Errei. Tô com o Gumi pronto na base, hein, velho. Gumi é muito forte pra ele. Começa a dar dano no Gumi de verdade, né? Dano de verdade. Aqui eu tô mais dando corrida, dando corrida. Mais utility mesmo. Os caras cortaram o mid, jogaram bem. Beleza. Coloquei aqui. Dá pra defender esse Arauto. Toma. Ok, dá pra o meu tá aqui. Toma. Toma. Fica na frente não que eu pego aquele Pyke lá. Deu. Deu pra defender o Arautozinho aqui. Beleza. Mata o Pyke, mata o Pyke. Boa, garota. Nossa, ganhei grana. Ganhei grana pra caramba. Nice. Só pegar esse Gumi agora. Pegar essa lane aqui e pegar esse Gumi, velho. E aí o bicho vai pegar. Aí eu seguro aqui. Caçar de um suscruis gigante. A gente liguei esse jogo ainda, hein. Bora lá. Gumi feito. A Kalish tá aqui embaixo. Dá pra matar. Beleza, já foi. Ótimo. Um tirão na boca. Agora eu tô forte, pessoal. Os tirão violentos. Pô, caiu também. Tamo giga, tamo giga. O Jovem tá levando o mid, velho. Vai cair lá. É a vida, né? Também tem inibe. Previsão vai sair? Vai sair? Eu seguro, eu seguro, hein. Eu seguro. Boa. Segura aí. Pega, Diana. Pega, Diana. Pega, pega, pega. Trolo. Trolo. Esse ali estouro. Ali estouro. Ai. A vantagem de Din é isso, velho. Que você consegue botar trap no mapa inteiro, né. Sempre, tipo assim, tem visão. Muita visão e tal. Gosto bastante de jogar de Din. Bem útil, tilha. Mas, ai. Meu Deus. Fechar os shockpoints aqui. Tentar pegar alguém. Não peguei. Tem ult, tem ult. Beleza. É nosso o luto, hein. Toma. Toma. Matei o... Morreu já o Atrix. Mata aqui também. Mata aqui. Mata, cara. Morreu. Beleza. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Pula lá, Diana. Pula lá pra mim não entrar na frente. Achei que marcar o Din pra mim não entrar na frente. O Gragas tá no caminho ali. Ganhei a velocidadezinha aqui. Tô indo no Gragas, velho. Acho que a gente mata também. Ah, parece além do... Ah, não tem o Nex. Não tem nada, né. Vale a pena eu subir lá pra tentar ajudar. Beleza, matou, matou. Tá nice. Tem canhão na base, velho. Com canhão eu ganho meu segundo crítico. E começa a dar uns tirão de longe, né. Pra ficar mais safe. Acho que dá bom. Acho que dá bom, hein. Pegar meu canhão aqui. Cara, tô gigante agora. Tô gigante. Vou juntar com o Caçadinho. O Caçadinho tá forte também. Acho que dá bom. Acho que dá bom aqui, hein. Pykezão no mid. Akali no mid. Ok. Botar umas traps aqui nesse drag. E tem Baron, né, velho. Tem que ficar de olho nesse Baron. Acho que eles não vão startar, não. Pyke pegou a Diana aqui. Toma. Beleza. Dá pra... Beleza. Ah, não dá. Tá de boa. Dá pra gente lutar aqui. Vou segurando aqui por enquanto até o Lucas vir. Ai, ai, ai. Nossa, seu turno. Isso aqui dá ruim. 4 traps aqui. Beleza. Pegamos lá. Tá botando uma trapzinha aqui na lane. De boa. Só esperar o Lucas chegar e a gente vai. Eu não vou lutar agora, não. Segura a ult, guys. Eu vejo muita gente lutando antes, velho. Uh, boa. Boa. Entraram ali embaixo. O Lucas tá tankando. Peguei o Gragas. Tá de zona. Vou botar trap quando ele volta da zona. Conseguiu sair. Beleza. Tá morto também. O Caçadinho caçou. Ótimo. Tá de boa. Tem muito o que fazer, não. A Diana pegou meu head. Opa, o Atrox tá aqui ainda. Toma. Segura. Ai, me pegou. Tá aí daqui, né. Tá aí daqui que não tem front mais, não. Segurar o mid, mas tá de boa. Tá 3x3. Tá 3x2, né, mas... Ai, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Hum, hum. Deixa eu flechar. Sai, Draven. Sai. 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 O Caçadinho vai pernão sair. Pegou, já era. Nice. Que que eu falei? Caçadinho gigante. Segura até ele ficar gigante. Depois a gente ganha esse jogo. Só falta... A Diana tá agora junto com a gente, né. Só falta uma Alistar tá jogando. Não precisa de Alistar, não, amigo. Nós jogamos aqui, ó. Caçadinho e Caçadinho. A dupla dinâmica, filho. Acabou. Acabou. Lucas faz a front e GG. Ixi, o Gragão trolou. Trolou, trolou. Frechei. Frechei. É drag, é drag aqui, gente. Pega esse drag aqui, tranquilo, velho. O Gragão já tá com pouca vida. Bora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Boa, boa. Salvou eu, salvou eu. A gente ganha, a gente ganha. Salvou, a gente ganha. Toma, toma, toma. Toma. A cara já foi. Peguei. Já era. Ai, ai. Só fazer esse dragão. Só fazer esse dragão. Eu mato os caras. Se eles vieram, eu mato eles. Relaxa. Tem trap aqui. Veio, veio. Já era um. Toma, toma. Tchau, Draven. Vem cá, Gragas. Vem cá, então. Vem cá. Tanca eu aqui. Vem. Vem. Sai barrigada. Errou. Errou. Agora vai morrer. Morrer. Errou, morreu. Errou, morreu. Toma. Já foi todo mundo. Vou meter Dom Miki. Não quero nem saber. Lasca-se e corta cura, filho. O negócio é dar dano. Só eu já dei aqui, filho. Não tem jeito de fazer corta cura, não. Dá pra fazer Baron? Ou T3, 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 T3. Depender do Lucas ir lá. Não sei se ele vai. A gente chamou lá. Levar T3 aqui, o mais importante agora, eu acho. Nossa, tem mini. Vai ficar de superminim pra nós. Levou. Volta Baron. Volta Baron. E volta, hein. Toma. Deixar umas traps no meio aqui. Vem caçar de uma só. Beleza. Fazer esse blue e vou Baron. Problema que os caras nasceram, hein, guys. Vocês vão vir. Dá umas traps aqui já pra preparar. E aí? O caçadinho não bateu aqui, cara. Baron? Vou tentar pegar o Baron. Meu tiro no meu quartil é muito forte, velho, pra pegar o Baron. Ah, não vai dar, não. Vou voltar aqui e tentar pegar com ult. Toma. Matei um. Pegaram. Pegaram. Ah, double kill já. Matei dois. Tá bom. Só sair. Só sair. Tá, dois morreram. Tá de boa o Baron é deles, mas dois morreram. A gente consegue defender isso de boa. Cara, morreu todo mundo do meu time. Sobrou o Lucas, tá. Acho que dá pra me defender aqui, velho. O DIN é muito bom na defesa por causa das traps, velho. Olha lá, ele vai miando a lane, vai afinando a lane com as traps e depois dá só um danão. E o Alistar continua aqui brincando com esse lobo dele, ó. Vamos carregar o C, Alistar. Vou te carregar, Alistar. Relaxa. Toma. Preciso jogar, não. Preciso jogar, não. Pode ficar aí parado mesmo. Voltar pro mid de 1.014, filhinho. Tá batendo ou não? Tô batendo ou não? Toma. Venha. Vamos ver agora. Cara, é voltar aqui logo. Segurar essa lane. Dá uma no Draven aqui. Segurar pra eles não entrarem. E aí o Lucas pode limpar. Beleza. Agora só dá um tiro. Boa. Tá nice. Tá seguro. Caçadinha nasce em 3. Diana em 3. Tá de boa. Só esperar. Não posso tomar esse puxão não. Não tomou. Sai. 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 Trap. Beleza. Beleza. Caçadinha entrou. Não pegou o Gragas. Tá nice. Vai lá, Diana. Não. Tranquilo. Vamos de boa aqui. Vamos de boa aqui que a gente ganha esse jogo ainda. Bem tranquilo. O Draven tá no meio. O Pyke também. Aatrox tá lá embaixo. A gente é um Gluton 4x4 aqui sem o Aatrox, hein? O Draven aqui. Nossa. Poxa. Mas deu dano em mim. Calma que eu tô sem vida, cara. Vai devagar aí. Vai devagar aí que eu tô sem vida. Eu luto aí. Tô sem vida. Tô de útil. Tô de útil. Pulou. Boa. Boa, boa. Vou voltar aqui que eu já fico de longe. Ai, espetador. Sai. Beleza. Pegou. Pegou. Ah. Equipe rendeu. Yes. Acabou-se. É isso, guys. É isso. Vitória. Dinzão. Não precisa nem dar listar. Caçadinha. Genial. É nóis. Falou. Fui. É nóis. 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 Tchau, tchau.